Eu vou convidar a Sávia Barreto, que está direto de Brasília, para trazer as informações também aqui para nós no nosso Jornal do Piauí, no Eleições 2024. Sávia, boa tarde para você. Ótima tarde, Joel. São as sabatinas. Eu acompanhei muito importantes para esclarecer muitos pontos que o eleitor de Terezina, com certeza, precisa saber. Eu queria, Sávia, que você acompanhasse também aqui a agenda dos candidatos para que eu colocasse para você um ponto e também para o Elivaldo e para a Lívia que eu acho interessante desse momento na campanha eleitoral. Primeiro, vamos trazer a agenda de Silvio Mendes. Hoje, Silvio Mendes falou sobre as propostas para os trabalhadores das hortas urbanas na cidade de Terezina. A cidade de Terezina tem muitos pontos de hortas urbanas em zonas diferentes da capital. Ele falou sobre o tema. Na manhã desta sexta, o candidato do União Brasil fez uma caminhada pela região do Dirceu. Junto com apoiadores, o ex-prefeito de Terezina percorreu um trecho da Avenida Noé Mendes, ao lado de candidatos a vereador. Silvio propôs melhorias para trabalhadores das hortas urbanas da capital. A maior horta urbana é essa daqui embaixo do Leão da Chesp. Abandonada. Ela vai voltar a originar renda para mais de 3 mil famílias. Com assistência técnica, com adubo, com água. Para poder a cidade voltar a respirar. Não tem emprego para todos. Vamos agora encontrar com os arquitetos de Terezina. Qual é a missão primeira? Restaurar o centro de Terezina. Com segurança, com comércio. Para que as pessoas voltem a gerar renda e, naturalmente, desenvolvimento. Os arquitetos podem ajudar muito. Silvio Mendes fez ainda duras críticas à possibilidade de privatização dos mercados públicos de Terezina. Esse era um segredo que estava guardado a Sete Chaves, uma indecência com Terezina, com quem trabalha. Fizeram isso lá na CEASA. O resultado? Desemprego, muitas pessoas que deixaram a sua renda, sofrendo muito e enriquecendo poucos. E agora surgiu a história do empresário da Bahia, ou do Ceará, que veio aqui, deu muito dinheiro para um candidato, que prometeu privatizar os mercados de Terezina. Isso é uma indecência das maiores. Centenas de pessoas que só fazem isso há muitos anos vão viver de quê? Indecência. Privatizar o mercado de Terezina é um pecado mortal para muitas famílias. Indecência. Fábio Novo visitou comunidades rurais e falou dos projetos para desenvolvimento de regiões. Na zona rural leste de Terezina, o candidato do Partido dos Trabalhadores fez uma caminhada pelas ruas do bairro Santa Tereza. Fábio Novo recebeu o apoio de lideranças e dialogou com comerciantes. O candidato do PT defendeu melhorias para os produtores e a população que vive em regiões rurais. Se o transporte é carente na zona urbana, aqui é bem mais. Inclusive nos finais de semana, relatos de que não tem o transporte. Então é preciso pensar em estruturar a zona rural. Inadmissível que ainda no ano de 2024 tenhamos comunidades rurais sem sistema de abastecimento de água. Eu tive o prazer de acompanhar através do orçamento participativo do governo do estado algumas demandas de comunidades rurais que através das suas associações puderam cadastrar e estão sendo implementados agora sistemas simplificados de abastecimento de água para várias comunidades. É fazer um planejamento para que a gente possa garantir nas comunidades rurais o básico. O petista ainda rebateu ataques e acusações de que teria a intenção de privatizar os mercados públicos da capital. Isso não está no meu plano de governo. É fake news, é notícia falsa. A gente tem que fazer campanha com verdade. Os meus principais adversários têm se desesperado bastante. Têm espalhado mentiras por Teresina. E Teresina não vai cair mais em fake news, em mentiras. No meu plano de governo, aliás, o único plano de governo que está falando de uma política pública para os mercados é o meu. Por quê? Porque nós vamos ajeitar os mercados. Por exemplo, já coloco aqui uma das medidas que eu tenho falado abertamente. Como é que eu coloco um mercado com menos calor? É com uma medida simples. Basta botar uma telha termoacústica. Eu já fiz isso como secretário no CSU do Monte Castelo, que tem uma quadra que era insuportável jogar lá. Então, eu vou botar telha termoacústica no mercado. Vou melhorar a infraestrutura, mais higienes. Não tem questão de privatização. Doutor Pessoa, prefeito e candidato à reeleição, esteve participando de encontros do seu comitê de trabalho, de campanha. E adota um discurso mais crítico e questiona o que adversários fizeram por Teresina. No comitê de campanha do candidato doutor Pessoa, apoiadores intensificam o trabalho de preparação de material para a divulgação das chapas proporcional e majoritária. No escritório político, doutor Pessoa muda o tom do discurso, agora repleto de críticas, desabafos, desafios. Eu lamento que é uma campanha política de propostas vazias, de mentira. Tanto você como o outro candidato novo, chamado Novinho. Por que nós não vamos comparar o outro, o outro, o Novinho? Só apresenta as obras do governo federal. O que que fez por aqui? De 16 anos como deputado, cadê as emendas? 12 anos como secretário, cadê o que fez como secretário? O candidato também manda recado aos aliados. Primeiro, não está mais próximo do prefeito. Nós não trabalhamos comprando voto. Nós não trabalhamos investindo nos vulneráveis. Eu quero um voto, claro, ilícito. Não quero maquiagem. Eu peço que, inclusive, tem dentro do meu grupo, do lado de lá, desses compradores de mercadoria, estão assediando meus candidatos. Eu quero dizer, aqueles que acreditam na nossa administração, que acreditam na minha lisura, não saiam assim. Bom, sabe, o ponto que eu queria trazer é justamente esse clima mais quente de falas mais duras, de acusações e respostas. A gente sempre diz, nunca tínhamos visto uma campanha tão intensa, tão dura. Na verdade, a gente viu até no passado, sim, mas a gente só guarda na recordação mais recente, sabe? Mas que fase é essa? É uma fase em que se prepara uma reta final de campanha, que é, certamente, uma das mais duras desses últimos tempos. A cada eleição, eu acho que a gente fala essa frase, né? E a eleição seguinte comprova que ela termina ficando ultrapassada, porque o nível de animosidade entre os candidatos aumenta proporcionalmente a dificuldade de cada um. E a gente observa aqui como é uma eleição. Primeiro, uma característica, é polarizada. Isso é um fato. A gente tem dois nomes que concentram praticamente 90% das intenções de voto. Então, isso torna um embate entre esses dois nomes. E a dificuldade de um terceiro nome furar essa bolha, a gente vê o prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, tentando fazer esse papel, chamando os outros dois para o debate, para a discussão também dos problemas da cidade, se torna muito mais difícil. E a gente observa também, nessa reta final, algumas mudanças, inclusive, de apoios entre chapas proporcionais, algumas mudanças internas, algumas possíveis adesões não declaradas. Isso termina também contaminando o clima na chapa proporcional, que reflete na estratégia também dos dois lados. Porque, assim, numa balança praticamente equilibrada, Joelson, qualquer movimento fará a diferença nessa reta final. Então, nesse convencimento, a gente sabe que uma parte é força, que a gente chama de estrutura, de realmente conseguir fazer com que a mensagem do candidato chegue no máximo possível de eleitores. E para isso precisa de estrutura, sim. Mas outra parte é narrativa, é persuasão. E aí entram os discursos, discursos cada vez mais duros.